É isso aí, acabou o primeiro tempo para Cipó e Serra Branca, Cipó que veio enfrentar a Serra Branca aqui, começou perdendo a bobeira ali do goleiro Vanzinha e tomou gol de bobeira, Cipó foi pra cima e no primeiro tempo ainda virou esse jogo pra 2x1, nós estamos aqui com o Edivan que vai falar sobre esse espetáculo do primeiro tempo ainda, né Edivan? Rapaz, nós vêm aqui pra jogar, brincar com a galera aí, todo mundo se divertir, né? E vamos tentar a vitória, né? Deu uma virada boa aí, a equipe tá de parabéns e vamos jogar, né? Oi Edivan, a equipe do Cipó vai voltar com a mesma equipe, vai ter um reforçinho pra ajudar você ali, eu tô vendo que você tá fazendo uma parte da zaga e uma parte da lateral, vai vir alguém pra te ajudar nessa segunda etapa? Não, é a mesma equipe, o mesmo time que entrou no primeiro tempo, vai jogar no segundo e paramos pra cima pra ver se faz mais um golzinho, né? É isso aí, você acabou de ver a palavra do lateral da equipe do Cipó, que tá feliz da vida, tá a ver se nesse jogo por 2x1 nessa primeira etapa ainda, no primeiro tempo, né? E vai jogar a segunda etapa e quer sair daqui com a vitória em cima do Serra Branca.